Bom, aqui tá o meu bolinho, a minha massinha de 20 cm por cima de altura, de chocolate, bem fofinha, ó, da Orquídea. Eu não achei o hidranulado vermelho, então eu comprei as bolinhas vermelhas da Mil Cores, ó, também vai dar um resultado bem legal. O M&M vermelho, as amorinhas da Fini, que eu tinha falado pra vocês, em preta e vermelha. Ó, gente, aqui tá uma coisinha que eu coloco em cima do bolo, mas é feita do chapéuzinho, ó, eu deixei até o chapéuzinho pra vocês verem. Eu recorto do chapéuzinho. Fita preta, o recheio desse bolo vai ser de branquinho, e eu já vou começar a fazer. Aqui tá minhas rodelinhas. Olá, gente, boa noite. Eu chamo Ivone e sou aluna do curso Bolo de Sucesso, né? E eu comecei esse curso apenas com três dias. Três, é? É, três dias. Gente, mas por incrível que pareça, eu já estou fazendo os bolos, estou colocando em prática, eu já tô até recebendo encomendas. O meu forno, ó, não para. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, todo o tempo ligado. Olha aqui, bolos encomendas, que são encomendas já, pra amanhã. E graças a Deus, assim, abriu muito o meu horizonte e o meu futuro, assim, que eu vejo brilhante com esses bolos da Mahara, né? A massa branca, acertei de primeira. E muito bom, estou amando, já estou lucrando. E tá sendo uma maravilha, né? É útil demais pra mim. E eu só tenho a agradecer a Deus e a Mahara por esse curso maravilhoso, né? Que ela ensina pra gente. De maneira muito fácil. Não tem como não aprender pra fazer os bolos que ela ensina. Porque é muito fácil. Então, eu estou amando, só quero agradecer mesmo. Boa noite a todos. Boa noite a todos.